Olá, eu sou Bruna Ribas e esse é o Minuto Futura. Mais de 20 milhões de crianças e adolescentes brasileiros devem se vacinar contra o vírus HPV. A campanha do Ministério da Saúde prevê a imunização de meninas de 9 a 14 anos e de meninos de 11 a 14 anos. A vacinação é gratuita e realizada em qualquer unidade do Sistema Único de Saúde, o SUS. Aqueles que já foram vacinados uma vez precisam tomar a segunda dose para ficar completamente protegidos. A recomendação é que essa segunda aplicação seja feita seis meses depois da primeira. O Brasil é o primeiro país da América Latina e o sétimo no mundo a oferecer as vacinas contra o HPV para a população. A infecção pelo papilomavírus humano não apresenta sintomas na maioria das pessoas. Ele é sexualmente transmissível, causa verrugas na pele e nas mucosas e, em alguns casos, pode levar ao câncer. A campanha vai até o dia 28 de setembro. Saiba mais em futura.org.br. Fique ligado e até a próxima!